mais tão gostosas, né? Também cumprimento a doutora Laura, obrigado pela leitura do currículo, doutora Laura, vice-presidente da comissão de processo, enfim, a todos os presentes aqui, enfim, até aqui o doutor João Chagas, falou que foi meu aluno lá na PUC também, no 5º ano da faculdade, doutor João, prazer, revelo indiretamente aqui a distância, enfim, prazer sempre muito grande colaborar com a nossa ordem dos advogados do Brasil, especificamente aqui de São Bernardo, e vamos trabalhar então com esse tema, que é um tema desafiador, né? Na verdade, né, doutora Juliana, a nossa primeira ideia nem era esse tema, mas eu acho que é um tema que vem bem a calhar e também toma a liberdade de trazer um pouquinho do tema anterior pra dentro desse tema, um tema mais genérico, tenho certeza, até mais do que as minhas considerações, depois a gente poder dialogar um pouco com os colegas, acho que esses instrumentos da distância nos permitem isso bastante bem, né, o Zoom tem essa característica bem boa, até mesmo se me permitem lá na PUC, a gente tem trabalhado bem, a gente migrou no dia seguinte da quarentena aqui na capital, a gente já estava no EAD, incentivado pela retoria, pela fundação, então a gente, é engraçado, a gente vai aprendendo e vai tirando os benefícios, né, desse ensino à distância. Na minha opinião, evidentemente, nada disso substitui o nosso contato presencial, mas, né, nesse momento é o que temos e realmente é muito promissor, né, muito até mesmo o OGA, a gente tá tudo online, fazendo online, etc., uma coisa interessante. Até surgiu essa dúvida, quando começaram a adiantar os feriados, se o ensino à distância estava ou não afetado pelo feriado. Por que eu não posso dar aula à distância e ser feriado? Aí fala, por que feriado? Aí é uma questão trabalhista, aí você, ninguém vai pagar a extra, porque é feriado mesmo assim, então as aulas, por causa do feriado, foram suspensas também. Eu tomei a liberdade de preparar um slidezinho, depois até eu vou passar para a doutora Juliana, eu vi que eu não consigo passar por aqui, ou se alguém depois quiser me ensinar, porque lá na FUC a gente mexe com o time, né, uma outra plataforma, eu achei que eu ia conseguir, até eu não sei passar, mas depois eu posso passar, não tem problema nenhum. Então, melhor do que ficar vendo a minha cara, e até porque o cabelo tá grande, né, os cabeleireiros, os barbeiros estão todos fechados e só vão reabrir aí na fase 4, né, então vai crescer muito, se Deus quiser até lá. Então, eu vou fazer isso, eu vou compartilhar esse slide, que é um guia, tá? Eu só quero, por favor, me confirmem que vocês estão vendo, tá todo mundo vendo aqui, o slide apareceu, né? Então vamos trabalhar com esse slide aqui, eu acho que vai ser positivo, ajuda aqui a gente a trabalhar, né? Enfim, vamos falar, e depois, lógico, os colegas ficarão à vontade, a doutora Juliana já colocou isso bastante bem, fazer as perguntas aí pelo chat, etc. Então vejam, para a gente falar de processo de em termos de pandemia, e eu permito dizer, sem necessidade de polemizar isso, intrinsecamente, mas eu acho que essa lembrança, para todos nós que somos bachareis em direito, e se não todos, certamente a grande maioria é advogado, né, na verdade nos remete ao nosso juramento, primeiro como bachareiro em direito, e depois, especificamente como advogado, tendo conquistado, né, o que já não é generalizado, né, já é difícil, né, conquistado também o grau de advogado sendo vitorioso no exame da ordem. Lógico, eu foco aqui no processo civil, mas vale a pena, subliminarmente, essa mensagem mais ampla, né? Nós estudamos direito do social civil, né, dentro e fora da pandemia, para nos viabilizar, né, um verdadeiro controle, uma verdadeira fiscalização do exercício da função judicial. Eu sei que falar isso pode sempre soar muito, muito esquivito, muito petulante, partir de um pressuposto errado, mas veja, e aí eu generalizo, o estudo do direito público, como um todo, o direito constitucional, o direito administrativo, o direito tributário, previdenciário, etc., né, ele serve para isso, né, para que nós possamos controlar, fiscalizar, ter ciência do exercício do poder político pelos governantes, né, pelo judiciário, que é o que mais nos interessa, mas também pelo executivo, também pelo legislativo. E aí eu destaco até o seguinte, mais do que esse controle ou essa fiscalização, que poderia parecer algo estático, né, algo distante, algo quase, né, um mero espectador, né, um controle, repito, absolutamente distanciado e vazio, mas a ideia muito forte do direito constitucional civil é viabilizar a participação das pessoas no exercício da função judiciária, né, e é justamente isso, fundamentalmente isso, que o advogado está. Lógico, estamos num ambiente de advogados, numa casa de advogados, numa comissão de processo civil da OAB, na 39ª concessão São Bernardo do Campo, mas é importante chamar a atenção para um ponto também, não é só a advocacia privada, é também a advocacia pública, é também o Ministério Público, é também a Defensoria Pública. Então, é, todas as demais funções essenciais à administração da justiça tem que ter presente que o direito processual civil, e aquilo que a gente chama na prática processo, né, o processo, ele serve para isso, para que nós possamos, ainda, e isso é muito, vale muito para o advogado privado, em nome dos nossos constituintes, em nome, enfim, das pessoas, dos cidadãos, né, em nome, enfim, de um menor de idade, que seja, em nome de um nascituro, não importa, em nome daqueles que têm direito, né, controlar, fiscalizar e participar do exercício do poder político, no caso, especificamente pelo poder judiciário, né. E aí eu coloco, talvez, o grande desafio, não há dúvida, ninguém duvida disso, e quem duvidava está agora, certamente, aprendendo na prática, né, aprendendo na marra, né, que situações de absoluta anormalidade, nós vivemos uma situação de anormalidade, né, acabam exigindo decisões, comportamentos diferentes, todos nós, enfim, da noite para o dia, né, nos vimos privados de muita coisa, vivemos pessoais, profissionais, o que tiveram de falar, inúmeras situações foram descontinuadas, sem maiores avisos, né, e se põe um problema importante para o direito, especificamente aqui do nosso processo civil, do nosso direito processual civil, né. Veja, nós temos todo um leque, todos nós sabemos disso, de direitos, direitos fundamentais por trás do direito processual civil. A grande questão, a macro questão, que talvez tenha que ser forte, efetivamente, é até que ponto que todas as conquistas, né, que nos trazem ao momento atual, em termos de direito, de direitos fundamentais, de garantias, de exercícios desses direitos, dessas garantias, podem ser flexibilizados, podem ser deixados de lado, por causa da situação de anormalidade. Essa é uma, realmente é uma questão, permita-me dizer, bastante preocupante para o direito como um todo, não é, mas, lógico, a minha pretensão é mais específica, né, e vocacionada para a área do meu maior interesse, que é o direito processual civil. Então eu trago aqui, à luz dessas considerações macroscópicas, alguns pontos que me parecem que são mais sensíveis do que outros, né, e sem dúvida alguma, permito-me dizer com muita tranquilidade, não tenho a intenção de esgotar os temas, né, primeiro que não temos tempo para isso e depois, porque como tudo na vida, né, o que acontece na prática do poro é muito mais rico do que qualquer imaginação do legislador, do doutrinador, então, é por isso que esse segundo momento do nosso encontro de hoje, já anunciado pela doutora Juliana, o chat e tal, vai permitir comatar uma série de lacunas. E, particularmente, fico muito tranquilo que venha um embargo de declaração pelo chefe, justamente comatar obscuridades, esclarecer obscuridades, omissões, né, eventuais, contradições, espero que não, enfim, para ajudar aqui a construção disso. Então, eu acho que a grande lógica do processo civil nos tempos atuais é que, né, mesmo naquelas situações que ainda existem no estado de São Paulo, ainda existem, né, aqui na capital, por exemplo, você quer que para quem tem saudade de processo público, tem que ir lá no fórum da fazenda pública para ver o drama humano dos servidores públicos, ver o drama humano dos desapropriados, a maioria é tudo processo físico, parece que não há a menor vontade, a menor vontade política mesmo, de digitalizar, que demora mais de seis meses para juntar uma versão física, é uma tragédia humana, professores, mesmo procuradores, enfim, todo mundo que é servidor público, né, estadual, municipal, aqui, da capital, né, desapropriado, tragédia humana, né, mas a gente vinha, né, em um bom ritmo, em termos de estado, mesmo em termos de Brasil, de justiça federal, nos dirigindo para um processo eletrônico, né. O que nós tínhamos ou temos ainda em São Paulo, e eu me refiro ainda mais à justiça estadual, embora isso seja também verdade, absoluta verdade, para a federal da terceira região, né, São Paulo e Mato Grosso do Sul, é que nós temos, na verdade, uma grande mudança, nós abandonamos, grosso modo, o papel, né, para o PDF, essa é a grande verdade, né, aquilo que a gente chama de processo eletrônico, em contraposição ao processo físico, é justamente essa ideia de um papel, se eu pegar o apontador aqui, que parece o sabre de mundo, o Darth Vader, ó lá, esse aqui eu não consigo mudar a cor, né, mas enfim, o que a gente chama de processo eletrônico, na verdade, é o bom e velho papel transferido para arquivos eletrônicos. Agora, se a gente olhar com muita tranquilidade, toda a lógica desse processo, ele é rigorosamente igual ao que era no processo físico, a diferença é que eu não tenho mais papel, não tenho mais autos em papel, mas vejam, as intimações são feitas, em vez de ir para o diário oficial de papel, que para nós do estado de São Paulo é uma realidade de 10, 15, 20 anos atrás, diferente em termos de vazio, para o diário oficial eletrônico. Mudou o papel por um ambiente eletrônico, por um PDF, e aí, lógico, os robôs de leitura, de intimação, tudo isso fica tudo mais facilitado. Mas é isso, eu não vou fazer carga de autos eletrônicos, porque não há mais necessidade, mas, repito, tirando uma outra coisa, aquela lógica do impulso processual é a mesma coisa. Eu digo isso porque, em rigor, o que deveria ser o processo eletrônico, da lei de processo eletrônico, a lei 11.419.2006, e é uma lei que foi preservada em cólone pelo Código de Processo de 2015, isso é interessante. A lei anterior, quase 10 anos anterior, foi preservada em cólone pelo CPC, e em rigor não traz muita novidade em termos de processo eletrônico, ele não existe, que é o processo por portal. Nós não temos processo por portal, onde, na verdade, o impulso processual é feito pela própria parte, pelos advogados, pelo serventuário da justiça, mas numa lógica que não depende das intimações por diário eletrônico, diário da justiça eletrônica e tudo mais. O que acontece? Essa é a grande verdade. Quando vem a pandemia, os primeiros atos que foram praticados e impulsionados pelo CNJ, sobretudo o Conselho Nacional de Justiça, de uma forma ou de outra o Conselho Nacional de Justiça chamou para si uma certa responsabilidade, poderia até discutir se o CNJ tem esse papel à luz da Constituição, seria extremamente antipático essa discussão, mas ela é importante, até pelo que eu vou falar no final. Não é porque estamos numa situação de anormalidade que o que fala mais alto toma para si as rédeas do país, isso é importante. As competências estão lá definidas na Constituição, então qual é o papel do CNJ, qual é o papel do regimento interno do tribunal, qual é o papel da lei, qual é o papel da lei do Estado para fim de procedimento, são temas pouco discutidos em termos de processo civil. Mas enfim, repito, deixando isso aqui a látero, nesse momento, pelo menos, e sobretudo aqui, para a gente prosseguir com aquilo que interessa, mas de perto até para a prática, os CNJ e os tribunais em geral, avocaram para si a responsabilidade de disciplinar uma série de situações, inclusive suspensão de processos, etc. Mas apenas para ilustrar, tudo isso, na medida em que o distanciamento social foi imposto, e o fechamento de tudo, ou de quase tudo que a gente conhece, lojas, escritórios, shopping, coisa de paulista, paulistano mesmo, São Bernardo, lógico, está um pouquinho mais perto de Santos, já não pega o trânsito para pegar a enxeta, é só o trânsito aí de São Bernardo para baixo e tal, mas mesmo assim, como a gente não tem praia, fechou o shopping, fechou o fórum, fechou a repartição pública, fechou o tribunal, e ninguém duvida que não tinha que fechar essa grande verdade, mas, bom, o que fazer? Então, depois de um certo momento, vamos voltar à nova normalidade, como se tem dito, mas que é muito correto de se sustentar, de se ver no ambiente eletrônico, porque o processo em papel, aí que está, não tem jeito, ele depende do cartório aberto, depende do juiz lá, do cartorário lá, do carinha do protocolo, do servidor do protocolo, do advogado, do estagiário, de alguém levar uma petição por fórum, não tem como, tanto que até hoje, os nossos processos físicos estão parados, essa é a grande verdade, se neguia, se neguia, porque no fundo, com a devida vênia, é isso, vai jogando de 15 em 15 dias, porque a gente não sabe que vai acontecer amanhã, muito menos daqui a 15 dias, isso é complicado, mas, menos mal, e aí, permitam dizer, olhando até as necessidades das pessoas, dos juros dicionários, e eu acho que até o presidente da ordem, o doutor Caio, falou uma coisa lá no começo, quando houve uma discussão, se o escritório de advocacia podia abrir, não podia abrir na pandemia, eu acho que ele falou uma coisa muito certa, ou seja, o advogado é função essencial à justiça, a justiça não está fechada, a justiça está funcionando à distância, tudo, e a grande maioria do acervo hoje, dos processos novos, inclusive os da pandemia, são eletrônicos, então, lógico que o escritório de advocacia tem que funcionar, com álcool gel, com máscara, com matéria de cuidados, mas tem que funcionar, é função essencial, não tem como paralisar, porque os processos, ainda que os eletrônicos, ainda com essa questão aqui, desse asqueiro que existe, grande, de processo físico, mas, inclusive, os novos processos, são todos eletrônicos, independentemente, e antes mesmo da pandemia, então, tem que andar. Então, o que nós temos é isso, algumas adaptações que vão acontecendo, algumas com previsão legislativa, e algumas sem previsão legislativa, mas que vêm sendo validadas por atos do CNJ, vários atos dos tribunais, dos diversos tribunais, dos tribunais de justiça ao longo de todo o Brasil, dos regionais federais, que são até a 15ª, região que atende o Estado, e São Paulo como um todo. Então, é interessante verificar que as intimações, elas já no código, aí são dois artigos do CPC atual, já devem ser feitas por meio eletrônico de preferência. É que a gente acha que é feito por meio eletrônico, mas, na verdade, o que nós estamos são intimações pelo diário da justiça eletrônica. A intimação eletrônica é a da lei, 10.419-26, que é uma outra lógica, é o processo, repito, é o processo que funciona dentro do portal, então, nem há uma intimação. Eu lanço a informação, a parte contrária, ela tem o ônus de consultar o portal do processo para se auto-intimar. E as citações, que também é o Código de Processo Civil, deixa muito claro, preferencialmente feitas por meio eletrônico, inclusive o código, lá no finalzinho dele, no artigo 1050, em 1051, dava um prazo para a administração pública, direta e indireta, e para as médias e grandes empresas, em 1051, para se cadastrarem perante os tribunais de justiça e os regionais federais, para receberem citações eletrônicas, e convenhamos, algumas parcelas da administração pública, sobretudo federal e estadual, se cadastraram, pouquíssimas municipais se cadastraram, e as empresas, médias e grandes, verdade seja dita, nenhuma se cadastrou, até por uma razão, não tem esse cadastro. Então, ninguém fez, não há sanção, somos brasileiros, ninguém pode cumprir, e não tem sanção. Isso é interessante. Só que os senhores já devem ter percebido, os colegas já devem ter percebido, os tribunais, inclusive os de justiça de São Paulo, aos poucos, estão expedindo atos, infra-legislativos, atos regulamentares, vários tribunais, criando esse cadastro para viabilizar citações da administração pública, o mais recente, na data de ontem, aqui do TJ de São Paulo, é justamente com relação às administrações municipais, para serem citadas por cadastro, por portal eletrônico, alguns tribunais estendendo isso para empresas, implementando isso em 51, e, para o fato, isso vai viabilizar também uma outra lógica de intimação, que não é a intimação por diário da justiça eletrônica. Esse aqui é um assunto, gente, que me permite, devemos ficar muito atento. Quer dizer, ninguém duvida que hoje o oficial de justiça, coitado, não tem que sair correndo por aí, correndo o risco de vida, de contaminação, para citar ou até intimar alguém que ninguém duvida. O problema é, até agora, isso não havia saído do papel, e, de repente, da noite para o dia, estão querendo tirar do papel. Então, isso é complicado, porque se eu tenho uma falha na situação, eu tenho um processo, na melhor das hipóteses, inválido. E para quem estudou na PUC, para quem simpatiza com a PUC, etc., eu sou da escola da PUC de São Paulo, então, eu sou obrigado a falar. O senhor Dr. Luiz Mideiro pode até, por favor, traga a sua colaboração, a sua polêmica também nisso. Mas, os colegas da PUC, enfim, quem tem maior afinidade intelectual com a PUC de São Paulo, vamos ver, a falta de situação não é só invalidade, é um problema de inexistência jurídica. é um vício ainda mais grave. Lógico, pode ser convalidado pela presença espontânea do réu, ok, mas e se o réu não comparecer? O problema é como o réu não comparece, porque realmente, nem sabia que portal era esse, nem sabia que cadastro era esse, e um belo dia, aí sim, ele recebe uma penhora online, vinda de um processo que correu a total rebelião. Vai ficar sabendo aí, na marra. E em tempos de pandemia, para destrancar bloqueio online, vai ser mais difícil do que já é no dia a dia normal. Outro ato processual que foi muito, muito modificado, esse ainda está começando a ser implementado, temos aí algumas experiências na FIA, Colabra, Brasil afora, interessante, são umas audiências. Veja, tanto a audiência de conciliação e mediação, aliás, o código fala, olha, desde que tem uma lei, ele exige uma lei específica para a regulamentação de audiências de mediação e conciliação por meio eletrônico. Então, mais uma vez, mesmo sem lei, isso, por atos infralegais, tem sido adotado, enfim, os colegas, mediadores, conciliadores, minha irmã é conciliadora, mediadora, então, eu tenho trocado muita informação com ela sobre isso, com experiências muito boas, mas é um desafio adicional, aliás, trabalhar nessas plataformas, o Zoom, e seja qual for, é sempre um desafio a mais, para nós, que somos brasileiros, a gente tem medo disso, de estar próximo, de estar junto, de apoiar, de tocar, de abraçar, é muito interessante isso. Lembra, no final do ano passado, tivemos aqui um evento em São Paulo, muito interessante, com professores do mundo inteiro, para discutir uma série de assuntos, e tinha um professor chinês, e conversando com ele, enfim, depois, um pouco mais relaxado, depois da aula, um cidadão muito inteligente, e muito curioso, primeira vez no Brasil, ele falou, olha, o que eu estou achando muito, muito diferente, não diz uma palavra estranha, mas é como vocês se abraçam, como vocês se tocam, como vocês se cumprimentam, como vocês se beijam até, eu falei, é, brasileiro é assim, o senhor não acha ruim, e não tinha nada a ver com a Covid, não estava preocupado com a Covid, porque não tinha aparecido, nem na China, mas é isso, então, uma audiência, seja de mediação e conciliação, seja de instrução e julgamento, seja uma audiência pouco usada na prática, que é audiência de justificação, para fim de tutela provisória, etc, tudo isso vai ter que migrar, também, para o ambiente eletrônico, não faz sentido nenhum, que o processo eletrônico, paralise, todo e qualquer processo eletrônico, paralise lá, porque a audiência, só tem que ser realizada, presencialmente, talvez seja o ideal, seja, repito, aquilo que nós, nos acostumamos, nós nem pensávamos de outra forma, mas hoje, talvez uma audiência, você veja o juiz, aqui nesse ambiente que a gente está, o juiz de um lado, advogado do outro, as partes, eventuais testemunhas, talvez aí sim, um serventuário da justiça, fazendo mais ou menos, o papel aqui, não sei se foi a doutora Tabata, quem está fazendo, o papel de host mesmo, de silenciar a todos, de habilitar o microfone, de tomar essa ordem, de permitir que uma testemunha, então, entre, saia, esse controle é possível, né, então é isso, o que a gente está fazendo aqui, amanhã vai ser, na presença de um juiz, e o juiz vai estar lá, ah, e aí veja, olha como é interessante, São Paulo, eu sou muito orgulhoso, de ser paulista, eu tenho muito orgulho, disso por N razões, São Paulo foi pioneiro, e é pioneiro em mil coisas, e foi pioneiro, inclusive, embora no ambiente do processo penal, nas audiências de custódia, por videoconferência, inclusive se justificou, à época, uma questão de segurança, né, não estou falando de direito fundamental, isso é uma história, mas realmente, o trânsito de presos, de penitenciária, para fora, é complicado, complicado para todo mundo, envolve muito dinheiro, muita insegurança, segurança, de profissionais, de policiais, de juízes, de advogados, disso, daquilo, tal, do próprio preso, do próprio preso, não é? Porque ele também está lá, sob responsabilidade do Estado, e tal, então se inventou, na medida, isso há 10 anos atrás, na medida em que a tecnologia se colocou para essa finalidade, vamos fazer audiências de custódia, pela coisa, e essa lei estadual foi julgada inconstitucional pelo Supremo, curiosamente, por um paulista, ministro César Teluto, à época, curioso, grande professor da PUC, eminente magistrado, paulista, tal, mas enfim, entendeu que o Estado não podia legislar sobre isso, e depois veio a lei federal, e o problema se resolveu. Então, lógico, aí os colegas do penal, certamente muitos dos colegas que nos prestigiam hoje, são da área do penal, tal, vão poder, ah, mas a audiência de custódia é complicada, você não vê o cara, você não está perto dele, você não pode realmente ter um contato direto com o cliente, tal, e eu não duvido disso, muito pelo contrário, mas o que eu tenho que ver hoje? A luz do momento atual, a luz da pandemia, a luz daquela pergunta que todo mundo já começou a se fazer, o que é que veio para ficar? O que é isso? Talvez nós tenhamos que nos acostumar com, é esta nova lógica, e o olho no olho, nem sempre vai ser presencial, mas atualmente, é melhor ter o olho no olho, do que não ter o olho no olho, porque muitas vezes, eu repito, eu tenho que seguir o processo, eu tenho que ter uma audiência, percebem? Vejam que coisa interessante, até articulando isso com meus alunos da graduação, ontem, e tal, imagine aqui, e infelizmente, no mundo todo, no mundo todo, os números, as estatísticas, com relação à violência contra a mulher, nessa época de distanciamento social, de quarentena, de ficar em casa, são assustadores, isso é no mundo, não é? Uma peculiaridade do Brasil, São Bernardo, São Paulo, e mundo, também Brasil, agora, é aquela história, já é um problema muito sério, como colher provas, de uma violência, às vezes, a violência física, lamentavelmente, deixa marcas, mas a violência moral, não. E como é que eu vou levar isso para o juiz? Veja, já é difícil, no nosso dia a dia, da normalidade, como é que eu vou levar isso para o juiz hoje? Veja, eu vou convocar uma audiência, por esses, essas ferramentas, aliás, o Tribunal de São Paulo está fazendo isso, eu mando lá o e-mail, marco o horáriozinho, explico, estão sendo deferidos os pedidos, eu vou tacar a cara com o juiz, e, eventualmente, vou trazer a minha cliente aqui, para que o juiz possa olhar, o juiz, a juiz, posso olhar para a cara daquela mulher, e ver, e ver a sinceridade do pedido, porque, às vezes, eu não consigo, como advogado, colocar isso, eu não tenho como levar uma nota notarial isso, às vezes, vejam, até, a cara, mesmo que a distância, seja, mais convincente, de que está ocorrendo lá, uma violência, de que deve, então, o juiz tomar uma medida, até para separar, para interferir, uma medida constritiva, contra o companheiro, a própria companheira, enfim, aquela coisa toda, do que? Não fazer nada, veja, eu não tenho como deixar de contar, temos que nos acostumar, e é difícil, sobretudo, a primeira, a segunda, a terceira, será difícil, como foi difícil, a nossa primeira, a segunda, a terceira audiência, para a gente, se alguns colegas, que fez uma primeira audiência, cheguei lá, abafando, cheguei lá, foi a melhor audiência da minha vida, não vou dizer que está mentindo, mas, com certeza, passou um friozinho na barriga, é normal, antes ou depois, a primeira sustentação oral, que eu fiz no pleno do Supremo Tribunal Federal, foi uma coisa muito interessante, eu fiquei nervoso depois, eu fiquei uma semana e meia, passando mal depois, de tanto que eu falei, não vou passar nervoso, não vou passar nervoso, eu passei nervoso uma semana e meia depois, eu passei mal depois, eu não conseguia parar, mas, eu consegui me controlar, para depois desabar, mas, não posso dizer, eu não fiquei nervoso, pelo contrário, né, outra questão, acho que bastante interessante, que também, veio, talvez, para ficar, sustentação oral, aqui é interessante, o 937, parágrafo 4º, do CPC, ele fala da possibilidade, de sustentação oral, por vídeo e conteúdo, falava, não pode, recente, já conversava, com muita tecnologia, etc, e admitia, mas, por exemplo, para nós aqui, não é uma crítica, é uma constatação, né, mas, o regimento interno do TJ de São Paulo, é claro, ela não existe, até, o anterior ato, né, aqui, o próprio Supremo, o próprio TJ, o Supremo, aqui, pioneiro, começou a, flexibilizar, né, mas, cuidado, o que foi flexibilizado, no primeiro momento, isso é interessante, não é exatamente, a nossa, sustentação oral, física, grande momento, da advocacia, ali, pode, nobre, importante, da advocacia, né, não foi o transporte daquilo, para este ambiente, no qual nós estamos agora, o que aconteceu, foi, na verdade, a possibilidade de você gravar, a sustentação oral, e fazer um upload, desse vídeo, para os ministros, ministras, assistirem, né, depois, é que começou a aparecer, não, vamos fazer a sustentação oral, que é o que está tendo agora, no Supremo, no STJ, em alguns tribunais, aqui a colar, e fazer a sustentação, nesse momento, nas três horas da tarde, você entra, tem uma lista, uma fila de espera virtual, você vai sendo chamado, fica quase numa ante-sala do Zoom, e aí você vai entrando, e fazendo a sustentação oral, e tal, é interessante, porque, mais uma vez, o Tribunal de São Paulo, foi pioneiro, aqui, muito antes do código de processo, admitindo o julgamento virtual, isso é interessante, depois o código de processo, viu, veio, para oficializar isso, o curioso, é que esse artigo, que oficializava, o julgamento virtual, né, o julgamento virtual, naquele momento, então, era, vocês não querem sustentação oral, a gente vai jogar, então, direto, vai jogar em gabinete, né, o 945, foi revogado, durante a vaca, o 945, foi revogado, pela lei 13256, de 2016, mas, mesmo assim, São Paulo, e outros tribunais, apostaram muito, no julgamento virtual, apostaram muito, no plenário virtual, e aí que está, sobretudo, agora, em tempo de pandemia, né, então, a grande questão aqui, é, como garantir, a presença, efetiva, do advogado, né, ou seja, que tipo, de sustentação oral, que é aquela, que o código quer, esta, este vídeo, pré-gravado, ou, é, durante o julgamento, o advogado, poder então, depois da leitura, o relatório, pelo relator, ou pela relatora, apresentar as suas razões, e assim por diante, e isso é que é interessante, ao meu ver, essa é a importância, na verdade, gravar um vídeo anteriormente, não é sustentação oral, o código quer, e prevê expressamente, 937 parágrafo 4, porque, vejam, a dinâmica do julgamento, e todos nós sabemos muito bem disso, é muito diferente, de qualquer manifestação, que eu faça por escrito antes, então, eu apelei, eu contra-razoei, a prática, a morte, é muito comum a gente mandar memorial, até despachar o memorial, mas, veja, é estático, chega lá na hora do julgamento, o advogado, não vai participar, é diferente de quando, o advogado assume a tribuna, faz a sua sustentação, e aí, vejam, isso é previsto, inclusive, no estatuto da ordem do advogado, do advogado poder, eventualmente, levantar lá a mão, olha, uma questão de ordem, uma questão de fato, interferir, no melhor sentido do termo, de participação, no debate lá, ao vivo e a cores, entre desembargadores, e entre ministros, e acontece, muitas vezes, o próprio desembargador, o próprio ministro, também, pedir um esclarecimento mínimo, de fato, ao advogado, lá na tribuna, acontece, por que não, eventualmente, aquilo levar um pedido de vista, agora, nada disso pode acontecer, se a gente não tiver acesso, ao julgamento, então, aqui, senhores e senhoras, revire um problema, complexo, esse tal de plenário, cada vez mais comum, para a divulgadora, ele é complicado, na verdade, ele não permite, essa participação, durante o julgamento, ao vivo e a cores, que a verdadeira sustentação oral, ainda que no ambiente remoto, como é este, que nós estamos, qualquer um de vocês, pode me parar agora, fazer uma pergunta, e assim vai, então, isso aqui é uma questão, que tem que se pensar, repito, nada contra uma sustentação oral, num ambiente eletrônico, mas desde que ela reproduza, as verdadeiras chances, de participação, daqueles que fazem, a sustentação oral, ou daqueles, que fazem a sustentação oral, como seria, num ambiente físico, este plenário virtual, ou esse julgamento virtual, ele, ao meu ver, a norma aqui, do estado de São Paulo, que é o que estava no 945, é mais correta, ele só vai existir, ou só deveria existir, quando não fosse possível, a sustentação oral. O que aconteceu sobre, muitas de processos, vão para o plenário virtual, e acabou, quase que um robô, julgando lá, uma semana depois, você fica sabendo, quem perdeu, e quem ganhou, e pronto, é interessante, porque é bem complexa a questão. Aqui eu trago, o que eu fiz, um pupurri, de situações, daquilo que a gente está vivendo, muito na prática, aliás, todos que nós lemos, a imprensa jurídica, os informativos jurídicos, já aspas, os legais, os conjuros, etc. Talvez esses, grandes, o Jota, enfim, vários, confiáveis, informativos, clássicos, as aspas, não sei nem falar da importância que ela tem do seu informativo, do seu clipping, mas são situações, eu quis trazer um pouco, dessas situações, então vejam, da noite para o dia, pandemia deflagrada, atos normativos, declarando a situação de calamidade pública, de fevereiro, março, e aí se põe questões interessantes, de que forma, que esta pandemia, como fato jurídico, interfere nos processos impulsos, e há várias formas de interferir, nos processos impulsos, inclusive aqui, depois eu vou destacar um pouco mais, até, interferindo em prazo processual, mas eu digo, eu tinha lá um determinado situação, bem a pandemia, isso está acontecendo muito em recuperação judicial, muito em falência, não nas novas, mas nas antigas, você tinha lá um plano de recuperação, uma série de considerações econômicas, de mercado, levadas a ferro e fogo, pelo recuperando, pelos seus credores, por bancos, agentes financeiros, enfim, toda aquela comunidade de credores interessada, dentro de uma normalidade econômica, o Brasil crescendo um pouco, crescendo menos lá, aqui o dólar, num determinado patamar, o euro, num determinado patamar, e mesmo, da noite para o dia, tudo isso implode, pergunto, isso interfere, nos processos impulsos, e vejam, a resposta, mais do que a minha resposta, é a resposta do sistema, a resposta é sim, o 493 diz, que fatos novos, interferem no julgamento de mérito, o juiz deve, levar em conta, o julgamento de mérito, podemos até, grifar aqui, destacar, esse artigo 493, e aí eu só trago um condicionante, que ainda muita gente esquece, e aí a gente não pode esquecer, fatos novos, se são trazidos por uma parte, a outra parte tem que se manifestar, se é trazido de ofício pelos ministros, as duas partes, o artigo 10, é aquele artigo, só relembrando, que todo mundo já sabe, mas que não podemos esquecer, é o artigo que veda, a decisão surpresa, então se o fato, não tinha sido trazido para o processo, se as consequências do fato, não foram previamente discutidas, pelas partes, elas têm o direito, de se manifestar, sobre aqueles fatos, sobre a sua aplicação, sobre as consequências, de repente até por exemplo, não é o juiz, eu sei da pandemia, mas no nosso caso, não faz diferença nenhuma, por favor, então o juiz, finja que nós, não temos pandemia, julgue como se isso, nunca tivesse chegado, no estágio que ele chegou, e pronto, ele vai, óbvio, decidir, levar ou não em conta, então, são situações importantes, outra, tivemos em São Bernardo, aqui na capital, no estado de São Paulo, essa discussão aí, de antecipação de feriados, vejam, para fins de recurso, e aqui esse artigo, especificamente dos recursos, 2013, parágrafo 6, nós temos que provar, feriados locais, olha que interessante, vou dar o exemplo da capital, e eu vou falar, o que eu sei de São Bernardo, mas a minha ignorância, é prova do problema, nós tivemos, em São Paulo, capital, na cidade, feriado quarta, passada, feriado quinta, passada, nós tivemos, um ponto, facultativo, na sexta, que é o cúmulo, na minha opinião, quer dizer, se partiu do pressuposto, que todo mundo ia emendar, emendar, se emenda, quando você tem que fugir do escritório, não quando você está em casa, ninguém emendou, tanto que, o isolamento social, na sexta, aqui em São Paulo, caiu, o pessoal foi trabalhar, que tinha que sair, foi, enfim, mas foi ponto facultativo, mas o PJ, tinha já baixado o NAP, dizendo que quarta, quinta e sexta, não seria, dia útil, aí veio o governo do estado, e adiantou, o nosso 9 de julho, para segunda-feira, então, em termos de, né, e o TJ, dia 9 também não é dia forense útil, então, para fins de justiça do estado de São Paulo, quarta, quinta, sexta e segunda, quatro dias, não úteis, então, quando eu estiver recorrendo, aí, de São Bernardo, um agravo de instrumentos, interpondo, aí, de uma decisão, da vara cível de São Bernardo, incompetência do TJ de São Paulo, eu digo, eu estou menos preocupado com a prova, que nós temos que comprovar esse feriado, porque o TJ tinha baixado uma resolução, eu estaria, dizendo que não ia ter esse feriado, também, mas, às vezes, o colega não está com um agravo de instrumentos, o prazo dele é um recurso especial, né, o prazo dele é um recurso extraordinário, olha, no STJ e no STF, quarta, quinta, sexta e segunda-feira, né, dessa última semana, muito atípica, foram todos os dias úteis, todos os dias, aí se põe o problema, ah, mas aqui, o meu protocolo do recurso especial, o do extraordinário, é aqui em São Paulo, São Paulo não teve expediente quarenta, então tem que provar, tem que provar, né, e aqui mais, o STJ já disse, que sendo feriado local, tem que provar, e ponto final, esse aqui é aquele caso famoso, da segunda-feira de carnaval, né, esse caso famoso, uma discussão, e até modulação e tal, mas veja, que posterior, não há dúvida, até pela especificidade do 2013, parágrafo sexto, tem que provar o feriado, e eu sou muito sincero, veja, se a gente não tivesse a portaria do TJ, né, ou na dúvida, sobre o alcance da portaria, porque os feriados municipais, foram diferentes, São Paulo, afora, inclusive, né, aqui na grande São Paulo, ABCD, e tal, cada um teve o seu, São Bernardo, por exemplo, eu sei, aí tá, a minha ignorância, que comprova, só a minha preocupação aqui, até onde eu sei, quarta e quinta, aí foram dias úteis, e sexta, que eu ouvi uma coisa passada, né, só não me engano, então, talvez precise comprovar mesmo, porque os embargadores, às vezes, não sabem, se ele for de São Bernardo, muito bem, São Caetano, de Adema, São Dantré, se não, ele não sabe, ele mora em São Paulo, mora no interior, ele também não tá sabendo, ele tem na terra dele, ele é lá de Ucaí, ele é de Campinas, ele é de Rio Preto, ele também não sabe o que aconteceu no grande ABC, na capital ele sabe, que é a sede do tribunal, percebam, então, esta comprovação, né, porque aí nós temos uma coisa que é uma bênção de um lado, mas que é uma preocupação do outro, os prazos só ocorrem em dias úteis, só que eu tenho um ônus de provar que o dia era útil ou não, mesmo, e aí o grande, a grande lógica, mesmo no processo eletrônico, porque o dia não útil, não deveria afetar o processo eletrônico, mas afeta, é uma outra lógica, talvez ainda um resquício, né, do tempo em que tudo isso dependia mesmo do fórum aberto, né, pois nós temos essa resolução do CNJ, são várias, né, mas essa resolução, ela é muito importante, a 314, 2020, CNJ, é uma discussão aqui interessante, do artigo terceiro dela, que trata de dilação de prazos processuais, alguns dos prazos mencionados aqui na resolução, são automáticos de dilação obrigatória, basta dizer, eu estou com prazo de impugnação ao cumprimento de sentença, o advogado não precisa justificar a necessidade de uma eventual dilação, basta invocar a pandemia, outros prazos, e a maioria dos prazos, o advogado precisa justificar, porque ele precisa da dilação, ou até mesmo da suspensão do processo, porque, por exemplo, com escritórios fechados, com lugares fechados, com dificuldade de encontros pessoais, porque embora ele vá tomar cuidados com álcool gel, com máscara, mas o seu cliente é um oftalmianário, é um diabético, é um grupo de risco e tal, ele está com uma dificuldade de um acesso pessoal, ele tem que justificar, para que então, o magistrado ou a magistrada, defira essa dilação, e quem de olho nessa resolução? Repito, eu escrevo sobre isso de hoje, não é uma crítica institucional, nem nada, é uma questão, eu não consigo ver na Constituição, a competência do CNJ, para praticar esse tipo de ato, eu vejo o CNJ como um órgão correcional, ele não é um órgão de instituição, de prazos processuais, uma agência reguladora judiciária, não é esse o papel do CNJ, acho que até poderia ser, mas é aquela história, precisa mudar a Constituição, mesmo em tempos de pandemia, não duvidemos disso, não podemos duvidar, não basta boa intenção, num Estado Democrático, isso é muito importante, não é uma crítica, fulano, ciclano, não, muito pelo contrário, é coerência, é coerência, mas, em termos práticos, bendita seja a resolução, até porque, a partir dessa, está nos tribunais, está no processo físico, esteja parado, é bem razoável que esteja, ótimo, se põe na pele do jurisdicionado, esse é o que é o problema, se põe na pele do jurisdicionado, o que o jurisdicionado faz, o que o servidor público faz, com o processo dele lá parado, na fazenda pública aqui, de São Paulo, já estava parado, agora não tem a menor perspectiva, de voltar a andar, petições aí que, já demoravam seis meses, vão demorar, talvez um ano, a petição para ser juntada, a petição física, esse é que é o grande problema, e esse drama humano, além da Covid, além de todo outro drama, essa é a dificuldade. Outra situação, aí eu coloquei até entre aspas, porque aí vai dar imaginação de cada um, que vai ficar horas discutindo, que a última coisa que a gente devia usar é essa nomenclatura, ação de modificação, ação modificatória, mas é o que mais tem hoje, no fórum, o que mais tem é recuperação judicial e falência, tanto que eu tenho um colega, que é especial, vários colegas, na verdade, até colegas da PUC, professores de comercial, que são especializadíssimos em falência, recuperação judicial, e a gente comenta, nossa, eu nunca trabalhei tanto na vida, realmente, são alguns setores da economia que estão bombando, nessa época de pandemia, uma delas é advogado de falência e de recuperação judicial, também quem faz placa de aluga-se, placa de venda-se, também está ganhando muito dinheiro, quem fabrica álcool gel, respirador, enfim, médico não, médico tem muito trabalho, mas nem por isso está ganhando, pelo contrário, mas, enfim, temos essas ações de modificação, o que mais tem é isso, as pessoas, o consumidor, por exemplo, para pegar um caso, tem que tomar partido, só para ilustrar, tem que ter muitos colegas aqui, são advogados de consumidor, mas tem muitos colegas que são advogados de empresa, só para dar um exemplo, depois podemos debater, mas as pessoas estão entrando em juízo para pegar dinheiro de volta, de viagem, de hospedagem, de casamento, de recepção, de mil coisas, a vida, a vida, a vida era assim, a gente casava, casava na igreja, no templo, na sinagoga, casava no civil, mas fazer uma festa no clube, fazer uma festa na casa X, no buquê Y, tudo isso, não pode, por enquanto não pode, né? Então as pessoas estão até hoje migrando para casamentos via Zoom, etc e tal, casamento de Santos, né? Enfim, eu vou lá e falo, meu querido, eu queria então desfazer o contrato por causa da pandemia, e o cara fala, ok, eu não vou devolver nada, eu não tenho nada de ver com isso, até porque é a pandemia, mas eu preciso sobreviver, eu não tenho culpa, eu criei culpa a isso, né? Veja, não há nexo causal, se a gente olhar friamente, o nexo causal, quem é que deu? É o vírus que ele pagava, né? E não a parte contrária, como é que fica? Então pronto, vamos brigar na justiça, né? Então isso é interessante, né? Além de tudo, às vezes eu tinha uma situação pretérita, que ela joga efeito naturalmente para o futuro, né? São as famosas relações continuativas, né? O artigo 105 em segundo, rigorosamente a coisa que é julgada pré-pandemia, não é válida pós-pandemia, na medida em que haja fatos novos, que comprometam a estabilidade daquilo que foi julgado. Vou dar um exemplo que está fora de questão, super fácil, pensão alimentícia, regulação de visita, né? Guarda Compartilhada. Vejam, são questões que desafiam os juízes, os advogados, mediadores, conciliadores, em tempo de pandemia. Como é que você pratica a guarda compartilhada em tempo de pandemia? É só imaginar a situação que um dos pais, pai, mãe, enfim, viva com os avós, o que é muito comum, depois de uma separação e tal, foi viver com os avós. Esses avós, então, por terem mais de 60 anos, estão automaticamente em grupo de risco, e a criança vai, vem, vai, vem, é possível, não é possível? Tem que privar dos avós? Sim, mas é muito fácil falar, mas os avós vão para onde? A criança vai para onde? Será que eu posso, então, proibir o meu filho de ficar lá com a mãe, de ficar com o pai? E se o pai morar em outro lugar? Por exemplo, brincadeiras à parte, não vou entrar na discussão política disso, mas veja, eu tenho aqui um município em São Paulo que está na faixa vermelha, eu tenho outro município que está na faixa amarela, isso interfere ou não na guarda compartilhada? Sim, deve interferir, né? Então, veja, são fatos novos, difíceis para todos, não é só para o juiz, não, é para o advogado, é para o outro advogado, então, não é só transportar tudo para o ambiente eletrônico, veja, a discussão jurídica do direito material, ela ganha uma nova coisa, muito diferente, né? E aí, lógico, um grande remédio para situações de urgência é a tutela provisória, até tive a minha primeira experiência na UAB, nesses novos tempos, né, de palestra de distância, fui lá com os colegas da UAB de Bauru, né, e aí foi só tutela provisória, até, originalmente, até, eu tinha combinado para a doutora Juliana de falar só de tutela provisória e tal, mas a gente depois conversou e achamos que seria algo mais genérico, assim, seria mais interessante para todos os colegas, né, e lógico, sem pretender aqui falar tudo de tutela provisória, mas o que importa trazer a tutela provisória para cá é isso, ela é o grande remédio, já era, né, a tutela provisória de urgência, nem vou considerar que a tutela provisória é da evidência do artigo 311, mas as situações urgentes, verdadeiramente desesperadas, vão levar, e já levavam, e vão continuar levando o advogado à advogada a entrar na justiça já pedindo uma tutela para a usuária de urgência, seja aqui para regular uma guarda, para tirar uma guarda, para ajustar uma pensão alentícia, porque a situação econômica, para usar uma palavra, é catastrófica, mundo afora, antes fosse uma peculiaridade do município A ou do B, mas é mundo afora, ela é catastrófica, e é óbvio que isso interfere em tudo e em todos, nem é levado para o juiz, se a gente não consegue chegar a um consenso, etc, e pronto, temos uma outra dificuldade, essa premência de tudo, mesmo questões de saúde, também, só para ilustrar, sem problematizar, mas é muito lindo, a gente vê na TV as propagandas de plano de saúde, tudo lindo, maravilhoso, as propagandas de telefonia, tudo funcionando lindo, e na prática é um inferno, na prática a internet não dá conta, vem não sei quantos milhões de reais a mais na minha conta, o plano de saúde fala, não tem nada a ver com pandemia, quando o contrator não tinha pandemia, eu não cobro essa porcaria, e vai, aí é todo mundo tentando se esquivar de algo que fosse minimamente um meio termo da sua conta, então, eu vou pro juiz, não tem acordo, eu acho que tem direito, eu vou ter que ir pro juiz, e como eu preciso adiantar um resultado, eu vou pedir uma tutela e aí que talvez seja uma interessante questão, uma novidade do código, talvez ganhe aqui, né, no código atual, no momento atual, melhor dizendo, uma situação boa, esqueci, escrever aqui, eu escrevo aqui, então, aqui, o artigo 304 do CTC, quando ele fala de estabilização da tutela provisória, né, é aquela situação em que você entra na justiça, o juiz concede uma tutela provisória, o réu não questiona a concessão da tutela provisória, e esse artigo 304 que eu acabei de colocar aí, de me plai, por cima mesmo, desculpem, o manuscrito, mas o 304, ele, na verdade, prevê essa, essa novidade do código, que é a estabilização da tutela provisória, o que significa dizer, então, que aquela liminar, vamos usar o nome que a gente usa na prática, veio para ficar, ela fica estável, fica lá, fica valendo, isso, no âmbito da saúde, gente, talvez, seja, uma ferramenta importante, aí, fica o convite aos advogados, aos advogados, para testar, isso é ético, é legal, e são estratégias que podem ser bem traçadas, eu vou entrar amanhã contra o meu plano de saúde, eu estou dando um exemplo hipotético, né, mas, na expectativa de que o plano de saúde não recorra, e aí, a tutelinha provisória que o juiz de São Bernardo deu, se torna algo estável, vamos observá-la, vamos atendê-la, tal, para cobrir um tratamento, para cobrir uma transferência, né, para, eventualmente, pensando em voz alta, na entrega de um remédio, talvez já era, aliás, a judicialização no Brasil de questões de saúde é enorme, é singular, não existe no mundo todo, uma vez eu precisei ouvir numa palestra que eu tive o privilégio de proferir, numa universidade portuguesa, sobre política pública e controle judicial, profissional, um colega de Portugal, ele me fez a seguinte pergunta, professor lá da universidade, falou, só que aqui em Portugal, quando a gente precisa de remédio, a gente vai na farmácia, você está me dizendo que, a depender do remédio, você vai ao judiciário, do Brasil? É, exatamente isso, eu entendi, é isso, é isso, é isso, exatamente isso, por quê? Porque há mil resões, mas lá não há tantos problemas como a gente tem, então continua sendo, talvez, então, essa, essa estratégia, essa técnica, super polêmica, doutora Juliana, uma outra oportunidade, a gente pode retomar o assunto, só tutela provisória, mil polêmicas aqui, mas indo direto ao ponto, é isso, eu peço a tutela, na expectativa de que aquele réu não vai recorrer, não vai questioná-la, pronto, o que o juiz decidiu, está decidido, fica, é o famoso como está, fica, como está, fica, né, e lógico, outras considerações, não são interessantes aqui, e o que vem por aí, né, tem esse PL, todos os colegas devem estar seguindo esse PL, alguns vibrando com ele, e outros desesperados, né, o P super polêmico, as regras transitórias, para as relações jurídicas privadas, na iniciativa do senador, Anastasia de Minas Gerais, que é, é advogado, é jurista, é professor, né, o Senado, então, veio com esse projeto, aprovado no Senado, com poucas modificações em relação ao anteprojeto, passou para a Câmara, a Câmara mudou muito, o Senado derrubou todas as modificações da Câmara, e, portanto, foi para sanção presidencial, aguarda-se sanção presidencial, confesso que eu não tenho a menor ideia de como o presidente vai lidar com esse PL aqui, porque, aí é aquela questão, é política, é pandemia, não é, porque é uma lei, um projeto de lei, se eu vá, se eu vá, ele, de fato, aliás, a exposição, um motivo muito bem escrito, o Senador Anastasia merece o respeito de todos, independente de qualquer coisa, o cara sabe o que faz, é bom, é bom, é da classe, sabe, mas ele é muito, e tem uma contribuição de grandes nomes do direito brasileiro, a exposição de motivos é chocante, é coisa de guerra, é aquela história, é uma lei para tempos de absoluta anormalidade, mas estamos regulando a anormalidade, é melhor do que você deixar para o casuísmo, quem entrou na justiça ganhou, mesmo assim, você tem lá cinco varas, em tese e a possibilidade de ter cinco soluções, não é? Então, o problema, o juiz da primeira vara decide de uma coisa, o juiz da segunda decide de outra, e assim vai. Então, Baca está lá, tem a guardante de sanção presidencial, vamos ver. Estabelece-se aqui um período, um período, digamos, tenebroso, de 20 de março a 30 de outubro, estabelecendo regras sobre resolução, revisão de contratos, e algumas coisas mais ou menos polêmicas, por exemplo, se veda eliminar para despejo por falta de pagamento, simplesmente falar, ah, coitado do inquilino, não tem dinheiro para pagar, eu não tenho dúvida, sem dúvida, coitado do inquilino que não tem dinheiro para pagar, então ele não vai ser despejado, mas, desculpa, alguém perguntou se o locador é um grande especulador imobiliário, e muitos são, ou se aquele locador, enfim, é aquele cara que herdou aquela casa do pai, da mãe, do avô, e que dá o dinheirinho, o sustento dele, ele tem lá, no máximo, uma aposentadoria ridícula, se é que está aposentado, de repente, ele está desempregado também, e ele ganha, o dinheirinho dele é essa renda, esse aluguel, aí o cara não paga, e aí ele não consegue despejar, e o que ele faz? Em vez de matar os dois, matar um, não era mais fácil comentar uma coisa, chegar ao meio termo, falar, vamos rachar a conta, é ruim para os dois, mas não é péssimo para nenhum, não sei, ponto de interrogação, além disso, será que constitucional uma lei é dar a eliminar? Tem um rabo preso com essa técnica, o que pode dizer, rabo preso no bom sentido, a lei não excluirá do poder judiciário, lesão ou ameaça de direito, vem a lei falando, não vai dar a eliminar, veja, se eu tiver um drama humano, do ponto de vista do locador, esse é o problema, talvez, da lei, ela parte do preço que todo o locador é um burguês miserável, e não é, é um capitalista selvagem, não é verdade, não no Brasil, né? Outra, suspensão total, parcial do pagamento de aluguel, isso aqui estava discutido, tal, né? Enfim, agora, tudo bem, não pode pagar aluguel, mas, e as outras técnicas executivas, de cobrança, como é que funciona? Aí, eu não coloquei aqui, mas aqui fala, por exemplo, não pode prisão civil, não pode ir para mandar cadeia, prisão civil, né, para o pagamento de alimentos, não pode ir para a cadeia, só pode ser prisão domiciliar, né, nesse período aqui, ou seja, prisão domiciliar, de quem não paga aluguel, quando a quarentena é a regra, ou seja, mesmo lá no estágio 5, do estado de São Paulo, vai prevalecer a orientação, que é o que você tem na Europa, não saia de casa, se não houver necessidade, de que adianta a prisão domiciliar? Quer dizer, qual é a medida coercitiva, né, não seria então o caso de adotar outras medidas, nessa discussão que a gente tem hoje, e antes da pandemia, já tinha, muito interessante, eu posso tirar o passaporte do devedor, posso tirar a carteira de motorista do devedor, posso tirar isso, posso tirar aquilo, já que não vai poder prender, né, e fora a inconstitucionalidade de uma lei, bacana, né, e aí considerações finais, para a gente avançar para a parte mais interessante, que vai ser a nossa discussão, né, isso é algo importante, veja, e a gente estuda isso, tem discutido muito isso, até mesmo dentro da universidade, da PUC, os colegas, não só do direito, os colegas da pedagogia, da psicologia, os colegas das outras áreas, o pessoal do ensino à distância, a PUC tem citado muito debate, tem convocado os professores em geral, para participar desse debate, mesmo tutoriais, hoje mesmo fiz várias aulas lá, assisti várias aulas, com grandes nomes, da pedagogia brasileira, e até mesmo internacional, até que ponto, que muito, daquilo que nós, de dois meses para cá, nos vimos obrigados a ter, vão vir para esse trabalho, né, então até que ponto, que a gente amanhã, quando sair desse pesadelo, espero que saímos logo, saímos bem, né, mas até que ponto, que a gente vai ter que sair, de São Bernardo, e vir para o Tribunal de São Paulo, fazer uma sustentação oral, se não é, se a ficha não vai cair, não é melhor, o advogado de São Bernardo, fazer essa sustentação oral, aí de São Bernardo, por que que tem que vir para o palácio? Entendeu? Não é melhor, despachar com o desmagador, despachar com o juiz, por videoconferência, mesmo depois da pandemia, fica sempre, né, o ponto de internação, né, e o grande desafio é esse, como conciliar as novas tecnologias, porque tudo isso, distanciamento social, essa, e a prática dos atos transversuais, muito deles, né, o que eu falei lá naquele momento, depende de tecnologia, depende, mas eu não posso, evidentemente, atropelar o direito, não é grave, posso adaptar, mas nunca, né, atropelá-los, desconsiderá-los, etc, e tal, e aí tem um problema que, é por isso que o pessoal da Europa está tão chocado com os números no Brasil, porque a, a miséria que nós temos no Brasil, a realidade social, econômica no Brasil, não é a realidade da Europa, menos os Estados Unidos, né, e mesmo em termos aqui, bachareis, em direito, tal, todos os advogados têm internet, banda larga, disponível, 24 horas por dia, 7 horas por semana, todos eles têm condições de pagar pelo Microsoft Teams ou pelo Zoom, que obviamente eu não vou ter que ter pirataria de programa de computador, de qualquer computador, quanto custa o programa desses, das empresas, dos escritórios, para a gente ter esse acesso. Quanto custa para a UAB ter isso? Quanto custa para a PUC ter isso? Quanto custa para a Universidade de São Paulo? E assim vai, para as empresas, para as instituições. Então, e esse é o problema, e mais, e o know-how disso, quem dá? Eu tive o privilégio de ter tutoriais com os melhores professores de pedagogia do Brasil, como se eu tivesse, fiz um mini curso de pedagogia da própria PUC, e os outros? E quem não tem esse privilégio? Como é que você opera? Quem é que vai fazer o tutorial para eu saber como é que eu faço uma sustentação oral? Já não é fácil, já dá dor de barriga, já dá nervoso. E como é que está? Então, só para ilustrar essa modificação agora, do nada, vem essa modificação. Esse que é o problema, do supetão. Como não pode ser medida provisória regulando o processo, viram as leis muito rápidas. que eles também estão julgando isso muito rápido. Então, vem essa lei, agora, de um mês atrás, 13.994, 24 de abril, aplicada aos juizados especiais, falando, se o demandado não comparecer, ou recusar de ser participado da tentativa de consideração não presencial, não presencial, esse é um detalhe, quer dizer, é uma lei, então, que migra já para esse sistema, desculpa, não presencial, esse sistema de tecnologia, quer dizer, o cara do juizado, ele não aparece numa audiência, né, de tentativa de consideração não presencial, o juiz, togado, procurar a sentença. Bom, é muito, muito aberto o que diz aqui o 23 Caput na nova redação, já está em vigor, mas que sentença é essa? É a sentença que me refere à exceção, então? É a sentença de inconsequência? Quer dizer, o cara não comparece, num ambiente virtual, porque ele não tem acesso à internet, que garanta isso e o pedido dele é rejeitado? O processo dele é extinto, percebe que é surdo, que nem algumas portarias, e a OAB interveio duramente nisso, e viva a OAB, a OAB São Paulo interveio nisso em vários tribunais, né? Inclusive no TRT, na 15ª, mais do que na 2ª, mas não é aquela história, o TRF3 também, o advogado tem que garantir a rigidez da comunicação, por favor, pelo amor de Deus, eu não sou operador de celular, eu não tenho, eu não gero internet, eu sou consumidor de internet, aliás, cai a toda hora, inclusive a do juiz cai, a do banco cai, vira e mexe o sistema do tribunal, está fora do ar, é culpa do tribunal, não é um fato, eu não tenho culpa, aqui durante esse feriadão aí, aqui na região que eu moro, aqui em São Paulo, teve um acidente, bateram num poste, o poste tinha lá uma caixa da NET, caiu a internet de metade do bairro, e o advogado paga essa conta, ele perde a oportunidade de aparecer numa audiência, de fazer uma sustentação oral, porque um bêbado qualquer derrubou o poste, como é que eu posso garantir isso? Então, aí é que está, essa é a preocupação, fica fácil, esse é o problema, senhoras e senhores, esse é o problema, usar a pandemia como desculpa para coisas indesculpáveis, quer dizer, isso não pode acontecer, para aí, é o que eu digo, aí nós, veja, são processualistas, um nível de processualistas, não tem nenhuma opção maior que essa, mas a gente tem que ser fiscal, o advogado tem que ser fiscal, a UAB tem que ser fiscal, eu não posso admitir que não haja mil razões, mais do que justificáveis, para o carinho do juizado especial não comparecer à audiência, e isso não significar a rejeição, a extinção do processo, né, então é isso, e mais, essa pressa, né, o mutirão para resolver os casos da pandemia, calma, para que tanta pressa, percebam, nós precisamos de tempo para fazer justiça, né, a justiça divina demora, a justiça humana também demora, não dá para desconsiderar, mais uma vez, sem querer ser repetido, mas eu tenho que ter, direitos fundamentais, contraditórios, ampla defesa, mesmo em relação à própria pandemia, a gente quer um tempo que a gente não tem, antes, a gente pudesse saber, só de olhar para a pessoa que ela já está contaminada, já pega, já sara, já salva, não é assim, é um tempo que não nos pertence, né, é o tempo que a gente quer, mas não é o tempo que tem, grosso modo, é um problema que precisamos ter cuidado com isso, né, e daí eu concluo com essas duas observações, né, a eficiência processual, né, a ideia da randoada, do processo, que é constitucional, mas não é pressa, não é e não pode ser pressa, são coisas realmente muito, efetivamente muito diferentes, nós não podemos ter pressa de fazer justiça, mesmo na pandemia, ou se a questão é pressa, nós temos um remédio muito específico, que é a tutela provisória de urgência, mas que, fora aquela situação da estabilização, que é muito singular, tal, ela não resolve necessariamente o problema com tudo, e o principal, não podemos permitir, permitir, que a pandemia seja uma desculpa para reduzir o estoque de processo de justiça, e muito de plenário virtual, desculpem a minha visão, estou aberto para discussões, mas muito dessa história de plenário virtual, sobretudo de tribunal superior, serve para isso, joga tudo lá na bala comum, julga tudo lá, e sai o resultado, o robozinho faz para lá, o robozinho faz para cá, e pouco me importa se eu estou julgando vidas humanas, acho que a gente, sobretudo nós de processo civil, a gente tem que ver, não é mais um processo, nem menos um processo, é mais uma vida humana, é mais um interesse humano, lógico, eu posso dramatizar isso bastante, mas no fundo é isso, nós estamos lidando com pessoas humanas, as estatísticas, são a posteriori, morrem, nós não podemos nos deixar levar por isso, agora a pandemia, está difícil para todo mundo, julga de qualquer jeito, que vai todo mundo morrer mesmo, todo mundo vai morrer mesmo, é a única certeza da vida, agora o que a gente faz enquanto não morre, é o melhor que a gente pode, e com certeza, a gente não pode usar, ou admitir, que esse momento se leva para reduzir, um estoque, nossa, durante a pandemia, julgamos 24 mil processos, como se isso fosse algo positivo, só no Brasil, o Brasil julgou 24 mil processos em um mês, mas como você consegue? Até alguns, vamos fazer as contas aqui, mesmo com 15 assessores, ótimos, e nem duvido disso, são ótimos, um melhor que o outro, às vezes são melhores que o próprio magistrado, como é que você consegue julgar isso? Você julga, a cada minuto, você julgar um ótimo, que legal, mas você aperta o botão, porque você não leu, não tem como ver, um por minuto, um a cada minuto, é humanamente possível, e nem roboticamente possível, porque não consegue alimentar a informação certa para permitir o robô, então é só isso, esse é talvez o grande problema, momento difícil, momento singular, remédios amargos, aliás, que bom que haja, ou quando haja, o remédio, que ele vai fazer isso, a gente não pode só, deixar, os problemas, para parafrasear um aí, gerando polêmica com isso, mas eu não me revido, não pode deixar a boiada, não pode ter essas coisas, não no estado democrático, falando neste contexto, acho que ninguém vai duvidar de mim, tá, e com isso, eu chego aqui ao final, faço aqui, são sugestões aí, como estão adiantando muitos feriados, devem adiantar o Natal para breve, então ficam minhas sugestões de presente de Natal, não é assim, então fico aqui os livrinhos e tal, e um prazer, enfim, ter exposto essas ideias, devolvo a palavra, a doutora Juliana, é a nossa, a nossa, a presidenta é de mesa, a doutora Juliana, não dá subsessão, mas a doutora Juliana, é a presidenta de mesa, então eu volto aqui, doutora Juliana, obrigado mais uma vez pelo convite, estou aqui à disposição, da senhora, doutora Juliana, da doutora Laura, e de todos os colegas aí, que nos prestigiam nesse momento, muito obrigado. Professor Cássio, muito obrigada pela grande aula que o senhor nos deu agora, tirando aí algumas dúvidas e alguns medos, acho que medos, nós como advogados, estamos passando por uma fase de medos, na verdade, uma fase de incertezas com tudo isso que está acontecendo, a gente sabe que é uma situação global, que é uma situação mundial, mas o nosso judiciário, as coisas acontecem de uma forma tão rápida, e essas situações de adaptação, realmente tem causado um grande medo na nossa classe, medo das injustiças, na verdade, acho que é a maior preocupação nossa. E aí, para abrir aos debates, recebemos várias perguntas aqui via chat, algumas chegaram também via redes sociais, mas para abrir os nossos debates, passa a palavra ao doutor Luiz Ribeiro, presidente da subversão de São Bernardo, para que faça a sua pergunta. agora eu espero o rosto me liberar, para não ficar brigando. Bom, professor, fantástica apresentação, obrigado novamente, e foi muito feliz de um termo, quando eu expôs sobre o nosso processo, que a gente fala em processo digital, mas o nosso processo eletrônico, mas na verdade o nosso processo é digitalizado, não tem nada de eletrônico, é o PDF que se pega, que se transmite para o arquivo, e assim funciona. Tanto que eu tive um problema essa semana passada, nós tivemos que fazer uma contestação, e eu precisava juntar áudio, que eu estava fazendo menção na minha contestação sobre o áudios, e o sistema não aceita áudios no TJ, você tem que depositar em cartório. E aí a segurança jurídica que nós ficamos, chega a ser tão extrema, que por precaução eu falei, eu vou mandar um e-mail para a vara, para ver o entendimento da vara, para ver o que o juiz vai pensar, se realmente vai ser cumprido o prazo, e quando volta o fórum, porque em tese, a norma é, se eu apresentar um entendimento, suspende o meu prazo, e eu teria os dias restantes. Então nós apresentamos a contestação, e mandei um e-mail para a vara. Resposta da vara foi, não, não se preocupe, na hora que voltar tudo normal, você tem 10 dias para depositar o áudio. Falei, ok, então pelo menos você vai tendo que trabalhar, porque cada juiz tem um entendimento, cada um tem o seu CPC, então fica difícil. Agora, o que nós tivemos ontem, uma live, num debate até sobre o PL do Anastasia, e o que nos preocupou, que acabou gerando bastante discussão, foi sobre assembleias virtuais, ou eletrônicas em condomínio. E esse assunto, daí vem a pergunta, que é o que eu penso também sobre o processo digital. Ontem o questionamento foi, como é que você vai fazer com aquele senhorzinho, os seus cabelos brancos, que não tem acesso nenhum a tecnologia, que mal tem um computador em casa, ou um celular que tenha comunicação, que tenha rede, que tenha tudo isso, que possa participar de uma assembleia virtual. E aí eu fico com essa dúvida. Como nós teríamos essa implantação na advocacia, pensando como um todo, jovens advogados que acabaram de sair da faculdade, que são obrigados a terem computador, que são obrigados a terem internet de boa qualidade, não pode correr o risco de ter um atropelamento, uma batida num poste e cair a internet. Qual a garantia que nós teríamos de que a parte, as testemunhas, estariam sendo efetivamente imparciais? Como é que nós iríamos implantar isso tudo da noite para o dia? Porque o provimento vem, anteriormente era obrigatório, então a ordem dos advogados já se posicionou ao contrário, que não pode ser imposto, tem que ser facultativo, a concordância das partes, algo assim. Mas que garantia, processualmente falando, aos nossos colegas, que nós poderíamos nos valer para evitar esse tipo de circunstância? Ou seja, a testemunha estar sendo induzida ou próxima, ela pode estar no meu escritório, enquanto eu vou fazendo a pergunta, eu tenho um assistente já direcionando, assistindo e falando, olha, próxima testemunha vai, fala isso, orienta daquela maneira, vai desse jeito, nós perdemos o sigilo, começa a ter situações. O que o professor vê ou imagina nessa, não pandemia, porque posteriormente, se a situação vingar, o tribunal vai querer implantar, quanto menos contato com o advogado, melhor. Então, como ficaríamos nessa situação? O que o professor, como processualista, vislumbra? Obrigado pelas considerações, doutor Luiz Ribeiro, e concordo e adiro a sua preocupação. É o problema, não é uma questão só de migrar em várias situações em que é até muito cômodo dizer, vai, então tá ótimo assim, quer saber, ninguém pega carro, o meio ambiente agradece, não é? Não pegamos trânsito. A última vez que eu fui pra São Bernardo, dar uma palestra na faculdade de Direito de São Bernardo, eu morei uma hora e quarenta pra chegar aí, então hoje eu demorei trinta e dois segundos, pra vir aqui, até ligar, até fazer tudo, é uma maravilha, sem gastar um centavo de gasolina, de trânsito, então é ótimo, vou chegar em casa dez segundos depois, então maravilhoso, a comida nem esfria, mas a gente se acostumar com o novo novo, primeiro é aquele meu medo, permitam-me dizer, compartilhar com os colegas, vamos aproveitar a pandemia pra colocar em prática um monte de coisa que a gente talvez pensasse três vezes antes de pôr, por exemplo, a questão da audiência à distância, e depois é isso, por que que ninguém quer pôr essa audiência? Por que que se criticou tanto, mesmo a audiência de custódia, audiência com réu preso e tal, justamente pela falta do contato físico, de você ver se tá havendo algum tipo de manipulação, algum tipo de coação, algum tipo de direcionamento, é aquela história, todo mundo olhando aqui pra frente, mas de repente eu tô com, sabe, eu tô com um roteiro de questionamento, eu não tenho como checar isso, mesmo se me permitem só fazer o paralelo, um dos problemas gravíssimos dos especialistas do ensino à distância, é como aplicar avaliações para os alunos, avaliações no estilo antigo, quando vai dar uma prova, vai dar uma prova lá, um questionário, como, o que que é elite consórcio, o que que é isso, é óbvio, não é que o cara vai, você não sabe se o cara vai falar um erro, ó, eu confio em você, então é melhor fazer outro tipo de avaliação, que você possa interferir, então talvez na questão da audiência, é aquela história, tem que se pressupor também um juiz muito bom, advogados muito bons, que possam eventualmente pegar lá, sabe, um direcionamento, um susto, e começar sem querer, querendo, a pressionar a testemunha, para ver se desmascar, complicado, muito fácil falar, muito bonito, um bom enredo para filme, né, mas vai ser muito difícil essa passagem, e pior, essa passagem, o senhor colocou bem, da noite para o dia, porque todo mundo pegou no susto, né, concordo, difícil, né, hoje, dentro da linha da facultatividade, eu consigo, podendo esperar, melhor, melhor para todo mundo, eventualmente uma prova emergencial, mais uma vez, a tutela provisória, servindo para realmente, eventualmente, reger uma situação atípica, né, ter um outro instituto, que talvez possa ser muito usado na prática, um instituto novo, do jeito como ele está no Código LENU, o julgamento parcial de mérito, né, o julgamento antecipado parcial, então eu falo, ok, a prova é para julgar esse pedaço de pedido aqui, o outro juiz julga, o outro dá para julgar antecipado, então por favor, julga lá, vamos julgar no clínico, isso é bom, porque de repente acaba até virando acordo, sabe, pode até ser, mas sim, compartilhe todas as suas preocupações, infelizmente, não tem solução mágica, isso que eu não tenho, isso que a gente está falando de São Paulo, São Bernardo, permite-me dizer isso, né, e ainda você tem uma internet de 4G, e o resto do Brasil que não chegou ainda de 4G, né, e fora isso, e a resistência das pessoas, seja o mais velho, o menos velho, a resistência normal, né, aliás, engraçado, no Brasil a grande maioria não tem celular com Wi-Fi, é tudo imprepado, quem é que vem? olha a lógica por trás, é louco isso, porque a qualidade é inferior, óbvio que é inferior, a chance de acabar o crédito no meio do chat é muito maior. Essa é outra preocupação, professor, no meio da audiência, ouve-se a primeira testemunha, cai o sinal, cai a rede, interrompe, Você já ouviu o que a testemunha falou? Você já tem a direção? Você teria mais duas testemunhas para ouvir? Sim. E não tem mais comunicação? Não, é um problema, tudo bem, é fácil falar, suspende-se a audiência, né, mas melou, melou a prova, contaminou, é isso, problema, problema seríssimo, e às vezes não tem outra forma de provar, se não por testemunha, então não adianta falar, não vamos mais ouvir ninguém, não, vai ter que ouvir, então aí a gente tem que garantir, é aquela história, fácil de falar, e as outras testemunhas não tenham acesso nenhum a palavras, vai ter a consciência de falar, difícil, muito difícil, muito difícil, vai gerar muito problema, muito problema, e sempre lembrando que não cabe a grava de instrumento, tá tudo, tudo para sentença, coitado, as apelações, reexame de prova, menos mal que pode reexaminar a prova, mas vai ser difícil, verdade, é verdade, nós temos aqui algumas perguntas, então eu vou começar pela pergunta, do doutor João Paulo, presidente da subseção de São Caetano do Sul, que ele questiona o seguinte, professor, o Conselho Federal da OAB foi ao CNJ solicitando a realização de audiências virtuais de instrução, desde que havendo a concordância das partes e patronos, concorda com tal medida? qual sugestão para que não haja posterior alegação de nulidade? Eu até agradeço a pergunta do presidente da OAB de São Caetano, o nome do doutor qual que é só? João Paulo. Doutor João Paulo, obrigado, bela pergunta, até um pouquinho aí do que a gente já tinha comentado aqui com o doutor Luiz Ribeiro, veja, havendo acordo é menos mal, agora, aí é uma questão interessante que até o código nos ajuda, também é muito fácil falar isso, mas eu acho que nos ajuda a criar um novo relacionamento entre advogados, os dois advogados estão de acordo, quanto a possibilidade então de prosseguir em termos virtuais, enfim, a distância, usando a tecnologia, como é que eu não vou alegar nulidade nenhuma? Por causa do artigo 5º do CPC, uma coisa é ter um fato, como o doutor Luiz Ribeiro falou, um fato estranho, ninguém queria que tivesse caído a internet, mas caiu, surge lá um problema, como é que a gente trabalha com isso, isso é uma situação, um fato fortuito. A outra coisa é, eu alegar a minha torpeza, a minha própria torpeza, para querer invalidar, não, e as minhas garantias, não sei o que, você não concordou? É óbvio que essas garantias, não é que elas sejam relativizadas, no fundo é isso, elas são repensadas nesse outro dia. Então o artigo 5º do CPC, no caso da boa-fé objetiva, vai exigir uma coerência de postura do profissional de lado a lado. Uma coisa é trabalhar com casos fortuitos, como o doutor Luiz Ribeiro bem ilustrou. Outra coisa é simplesmente, dentro da normalidade, dessa nova normalidade, eu querer arruir uma novidade, com a qual, no primeiro momento, eu faço isso. Me parece que isso deve ser muito, tem que ser muito levado a sério, daqui para frente. E aí uma pergunta, na verdade, uma curiosidade minha, existiu uma grande discussão com relação à retomada dos prazos, dos processos digitais. na pesquisa que foi feita pela própria OAB, eu fui uma das advogadas que ficou contra com relação a isso, tendo em vista as dificuldades de escritórios pequenos, para que pudessem ter acesso, às vezes não tem um acesso remoto, trabalhar de casa, a gente tem essas dificuldades realmente tecnológicas, e eu gostaria de saber a opinião do senhor referente a essa retomada, se a suspensão causaria tantos prejuízos quanto foram alegados. Isso é uma bela questão também. Me parece que aí é o seguinte, veja, dentro da normalidade, tirando, dando de bandeja que o CNJ é o órgão, a Constituição fala, o CNJ tem, entre suas atribuições, fixar prazos processuais, é isso, dando de bandeja que pode, porque essa é uma discussão importante, mas ninguém quer comprar essa briga, ou até digo, academicamente estou confortável em suscitar, mas deixá-la de lado, mas dando isso de bandeja, como você conseguiu dizer, me parece que o processo eletrônico, digitalizado, aquilo que a gente chama de processo eletrônico, depois do susto inicial, eu não vejo problema nenhum, veja, genericamente, dele retomar a sua marcha, até porque o advogado é a Constituição inicial, a justiça está lá, a Constituição, só que vai acontecer essa situação que a senhora colocou, que é muito mais comum do que a outra situação, em termos mesmo de Estado de São Paulo, de Cidade de São Paulo, essa é a grande realidade, não são os grandes escritórios, são os médios, e os pequenos escritórios, familiares, um, dois, acabou, como que, é que nem o direito empresarial no Brasil, ele é fundamentalmente microempresa, e limitada de dois, é isso, essa é a realidade brasileira, não é a realidade europeia, norte-americana, chinesa, japonesa, é outra, é a mesma coisa na advocacia, então, aí é o caso a caso, aí é eu, vou ter que adicionar, não é a resolução do CNJ, a 314, é o CPC, ele me dá o direito de suspensão de prazos, diante de força maior, caso fortuito, e aí eu tenho que justificar, olha, eu não tenho esse aparelho, eu não tenho isso, e aí eu tenho que contar, com a boa vontade do juiz, evidentemente, o juiz ele tem que ter, para ser juiz, aliás, tem que ter essa sensibilidade, ele tem que se enxergar, como pai, como mãe, como companheiro, marido, esposo, esposo e tal, né, essa dificuldade, às vezes as pessoas tem um computador na casa, mas hoje é o homem trabalhando, a mulher trabalhando, e as duas crianças com ensino à distância, que é um computador, é uma luta, uma luta, tem que estabelecer os horários, para o trabalho, para a educação, para a diversão, faz parte, né, aqui mesmo, pessoalmente, aqui a dificuldade de falar, eu não sei ficar oito horas na frente do computador, você pode, na escola você não tem hora do lanche, não tem hora do recreio, aqui é a mesma coisa, você precisa levantar daí, e tomar uma água, você precisa comer um sanduichinho do meio do caminho, senão você desmonta, né, é um aprendizado, não é para gazetear o trabalho, não é que nem o cara que fuma, né, vai fumar, não volta mais para o espectáculo, mas, então, eu acho que aí é um caso a caso, né, e contando, lógico, repito, é muito cômodo dizer isso, com a boa vontade dos lindos, com essa compreensão humana, da tragédia humana, por trás da pandemia, e com esse novo, né, o novo, novo, esse teletrabalho, que é muito lindo, maravilhoso, mais, né, nem tudo que são flores, difícil. O senhor comentou referente ao bêbado que bateu no poste, eu tive na minha rua um caminhão que acabou passando, retirando os fios, e eu fui obrigada a cancelar uma aula, porque eu não tinha acesso à internet, eu não tinha alternativas, então a aula precisou ser suspensa, e aguardar que a companhia viesse fazer, religar, mas no tempo dela, não no tempo que era necessário que isso fosse feito. Não, nunca vai ser, porque também a grande briga é, não, mas não fui eu que bati, o poste não é meu, não sei o que, aquela briga, aí é o jogo de empurra, que já é normal, em tempos de pandemia, não ajuda nada. Daí, aí o cara vem consertar o poste sem máscara, vem um três junto, aí é aquele outro problema, que é o drama humano, também por trás disso. Difícil. Só para concluir, desculpa, todo mundo, inclusive o judiciário, tem que ter essa situação, aí sim, esse é o lado da solidariedade, então aí não vão ser esses cinco, dez dias a mais que vão atrapalhar. O meu, é congelar eternamente. Eu estou com muito medo dos processos físicos, e dos dramas humanos por trás do processo físico, porque as pessoas vão morrer. Essa é a grande verdade. É que nem a palhaçada dos precatórios aqui, aliás, tudo vai, sobra para o precatório, só quem é que está esperando a fila do precatório? É o professor, é o servidor, é o desapropriado, não, pega o dinheiro de lá, isso não serve para ninguém, pelo amor de Deus, é uma loucura, é um fetiche, com relação a isso, coitada das pessoas. Eu não gosto de dar aula de execução contra a fazenda pública, pode ver, eu fico nervoso. Eu sinto dor, eu sinto dor física, porque é um fato, é uma tragédia humana. É que são os temas que eu mais gosto, escrevo, mas eu me sinto mal, porque não tem por onde você sair. O que fizeram é beber da fonte outra vez, é impressionante, impressionante. É para o combate à Covid, sim, mas tem muito drama humano no Brasil, não adianta matar esses para salvar aqueles, que você vai matar. Aqui é outra história, tira de outro lugar, não dá para tirar. Isso aqui é dotação ambiental específica, que não tem nada a ver com a calamidade pública. Isso, com a devida vênia de quem pensa diferentemente. Nós temos um outro questionamento da doutora Sandra Barbosa, e ela questiona o seguinte, professor, em sua opinião, todas essas atualizações nos atos processuais continuarão no pós-pandemia? O medo é que sim, o medo é que sim, é um pouco do que eu falei. Ah, que bom. Eu não sei se é fake news ou não, isso hoje em dia também é muito polêmico. Vejo as notícias de hoje, de ontem e de hoje. Mas eu vi em algum lugar, fiquei à vontade para me desautorizar, mas eu li que, por exemplo, já tinham baixado uma portaria no Supremo, dando teletrabalho até o final do ano. Eu sei que algumas empresas no exterior, sobretudo onde a pandemia chegou antes, sobretudo na Europa e nos Estados Unidos, estão um mês, dois meses antes, também falando, não vai, estavam cogitando de escola, não voltar. Aí não, é só volta em setembro, mas é óbvio que em setembro é o ano letivo dele, tem uma lógica também. Mas o meu medo é que certas coisas vieram para ficar. Vou dar o exemplo plenário virtual. Já estava. Só foi piorado. Só foi agigantado. Plenário virtual é uma violência ao direito do advogado, do defensor, e do membro da MP de participar ativamente de um caso. Ah, mas não dá. A gente chegou num momento, a pauta com 200 processos, 25 sustentações orais. Então a única forma é criar um plenário virtual, mas está tudo errado. Só ver, só pensar. E aí a gente tem que pensar dentro da normalidade. A gente pode tomar medidas drásticas nesse momento, mas elas não poderiam ficar. A gente pode experimentar, extrair boas experiências, aprimorá-las e aí regulá-las para sempre, para sempre até o próximo. Mas eu não gostaria de dizer que certas coisas, por melhores que possam parecer, viessem para ficar. Porque sempre o problema da democracia, o problema da virtude, melhor dizer assim, da democracia é melhor para quem? Essa é a verdadeira liberdade de quem está ali. Melhor para quem? E no processo, tem dois lados. Se fosse para ter um lado, a gente estava na mediação, a gente estava sentando, conversando, fazendo um acordo, todo mundo abrindo mão de alguma coisa e sendo feliz com menos. Mas no processo, não é isso. No processo, se o juiz vai decidir, o juiz vai lhe impor uma decisão. É muito dramático para quem perde. Muito bom para quem ganha, mas é muito dramático. Isso é uma coisa que eu abandonei. Eu não falo mais. Muitos processualistas falam de apaziguação social. Eu abandonei isso há mais de 15 anos. Você quer ver a apaziguação social? Você vai fazer acordo. No processo, não tem apaziguação social. Tem justiça enfiada, goela abaixo. Um vai ficar muito feliz, vai achar que é o melhor juiz do mundo, o autor, o ganhador. E o perdedor vai achar de tudo, menos que aquele é o melhor juiz do mundo. Vai achar, inclusive, que o advogado dele é ruim, que o outro advogado é melhor. É assim, todos nós sabemos. Sempre vai ter um porém. O brasileiro é muito crítico. Até isso vira muita brincadeira, de filme americano. Meu advogado é bom, mas não tão bom quanto ela. Tem um cara morando na casinha pequena. Essas coisas. Mas é isso. Quer fazer a coisa. Por isso que eu gosto tanto de mediação. Eu sou um processualista engraçado. Adoro mediação. E aí você encontra a paz de espírito. No processo, é outra lógica. Você não quer briga, então aposte muito na mediação. Faça de tudo para chegar a um consensual. Mesmo lógico. E aí é o ponto meu. Você vai ter que abrir mão de alguma coisa. Senão, não tem mediação. É um jogo. O jogo é ele. Esqueci de comentar na minha pergunta. Eu recebi uma intimação essa semana num processo trabalhista, mas com base no CPC, onde o juiz solicita o e-mail e o telefone de contato dos patronos para eventuais intimações. O senhor acha que chegamos na era das intimações via WhatsApp? Então, é aquilo. O código fala da intimação via eletrônica, mas fala de uma lei que vai ver... Não tem lei. Então, esse é que é o problema. A gente está, data vênis, se está usando a pandemia como uma desculpa para atropelar. E veja, a intimação é um ponto do CPC, até porque aí aplica mesmo subsidiariamente lá, está muito detalhado. Aquela história. Está lá, Juliana Magatti Aguiar. Veio Juliana M. Aguiar, o código te dá o direito de invalidar a intimação. Porque se está para escrever por extenso Magatti, é Magatti, não é M. E acabou. Então, só para dar o exemplo. Então, eu acho linda essa ideia de WhatsApp, Messenger, etc, da intimação. Só que não há autorização legal. Aliás, alguns criticam o CPC 2015, um pouco na linha até do que o Dr. Luiz Ribeiro falou logo de início. Porque ele não avança em termos de um verdadeiro processo. é bem ou mal ainda a lei de 2006, que veja, os avanços tecnológicos de 2006 para 2015 de quando é o código, já eram muito intensos hoje, mas ainda, essas plataformas não existiam desse jeito em 2006, quando a lei foi construída. A gente tinha WhatsApp, Messenger, do jeito que a gente consegue hoje naquela época. Então, eu acho bacana. Aceito até negócio processual para esse tipo de comunicação processual. Mas o juiz tomar essa iniciativa já é mais complicado. Lógico, se as partes disponibilizarem, estão todas de acordo e tal, é menos mal. E aí, a gente pode até imaginar realmente uma situação de negócio processual, artigo 190 do Código, e tal, vai lá. É complicado. Aí, a pergunta lá da Dra. Sandra, veio para ficar e o pior é provavelmente vai ficando. O brasileiro tem memória curta. Eu tenho orgulho de ser brasileiro, hein? A gente tem uma memória curta absurda. Absurda. A gente, a gente não lembra quem votou na última eleição. A gente não lembra que o Brasil não ganha uma Copa do Mundo há não sei quanto tempo. A gente não lembra dos malefícios do Neymar para a imagem do esporte brasileiro. A gente não lembra. A gente devia lembrar. Não vai ser rancoroso. Precisa lembrar. Então, vai ficando. Aí, daqui a 10 anos, esse é o problema. Vai uma intimação para quem tem WhatsApp e a senhora não tem mais. E aí? Seu código é claro. Mudou, mudou de endereço, tem que ir com a responsabilidade. Senão, vai se considerar valer. Esse que é o problema. Você nem lembra que deixou tudo. Porque não é o comum. Não é o que está na lei. Nós temos outra pergunta aqui da doutora Marli. Ela faz o seguinte comentário. Como alternativa à vedação dos despejos por falta de pagamento, não é preferível entrar com a execução do aluguel? Afinal de contas, o contrato de locação é título executivo extrajudicial. Executar não só o equilino, como também a garantia? E aí ela complementa. Não se poderia evitar a aplicação do artigo 23 da lei 13994 protocolando com antecedência uma petição informando que não tem interesse em fazer acordo? É uma ideia boa. Acho que sim. É uma execução. O problema da execução é uma só. A execução, vou fazer uma homenagem ao saudoso e grande professor da PUC, o professor Donaldo Armini. Ele falava isso com muita frequência. Nas aulas, no sucesso, o grande professor Donaldo Armini. O problema da execução é que ela pressupõe a solvabilidade do executado. Então, se o executado tem patrimônio, muito bem. Uma bela estratégia. O problema é se o executado não tem patrimônio. Aí é que o despejo funciona. Seja porque é uma grande ameaça da perda do teto, seja porque você retoma a casa. Ah, o cara é um burguês sanguinário, defendendo o lado capitalista, coitada da velhinha que mora de aluguel. Repito, isso não é uma presunção. Não é a realidade. O que que é isso? Não é o problema. A execução, ela é uma grande ideia, perfeita, em termos teóricos, nada, nenhuma. Repare, inclusive, para ganhar tempo, vamos abrir mão da audiência. Eu sustento isso. se o autor, na petição inicial, abre mão da audiência, não tem que ter audiência. Basta uma vontade para não ter audiência, para não perder tempo. Isso valendo até para os lugares, e tal, sem problema nenhum. Mas o problema é, eu só vou executar quem tem patrimônio. Se não tiver patrimônio, não vai dar em nada. Eu perco a casa, e esse que é o problema. O cara tem patrimônio, ele ostenta no Instagram, no Facebook, na rede social, e tal. Bom, e aí toca a virar detetive para achar quem paga aquele padrão de vida, quem o nome dele não paga. Essa é a dificuldade, mas não discordo da estratégia da ideia. Professor, o senhor também comentou na explanação referente à situação dos advogados que participam de grupos de risco e que poderiam, então, justificar, talvez, a não presença em alguns atos ou a não realização de alguns atos por pertencerem a esse grupo. Na opinião do senhor, qual seria, como que seria essa forma de justificativa? Laudos médicos, exames, como que nós poderíamos fazer isso? Eu acho que aí é uma coisa até mais fácil. Eu acho muito difícil dizer que bastaria, gostaria de dizer, mas eu acho, infelizmente, que não bastaria só a afirmação do advogado. Deveria bastar, né? Mas veja, se o advogado tiver mais de 60 anos, ele automaticamente está em grupo de risco, o idoso, né? Pronto, eu tenho mais de 60, está aqui a minha ordem, acabou. Agora, se ele é diabético, se ele tem câncer, teve câncer, está se recuperando, está fazendo uma quimio, uma rádio e tal, acho que não custa nada, convenhamos, né? Eu sempre olho por aí, até para que, se elimine problemas, inclusive, perante a parte contrária, eu juntar lá um atestado médico, mesmo um médico privado, dando conta daquela situação, né? E é mais do que uma justificativa nesse momento, sobretudo nesse momento em que somos todos vermelhos e laranjas, né? Em termos do estado de São Paulo. Então, o que eu digo, o juiz não vai ter como exigir aquela participação, inclusive do profissional. é um grande dilema, né? Aliás, por que o próprio Supremo e o TJ correram, ao meu ver, corretamente com a suspensão dos trabalhos físicos e tal? Porque todos eles estão em grupo de risco por definição. Todos são idosos, uma grande maioria, né? De mais de 60, tanto no TJ, como no TJ, grande parte dos TJs, por natureza, essas pessoas, e vão chegando, né? Uma determinada idade, e pronto, estão lá. Inclusive, por gerenciamento, por antiguidade, inclusive colegas da advocacia, vão lá, depois dos 55, 56 anos, a tradução, não tem problema nenhum, né? Então, eu acho que bastaria isso. Ou só dizer, a comarca é menor, um conhece o outro, não está mais fácil. Não, a comarca é gigantesca, já é mais difícil. O doutor João Paulo, ele questiona o seguinte, falando em mediação, o professor entende que a audiência virtual prejudica essa metodologia? É o que eu digo, eu não tenho uma, vamos dizer assim, usando até a palavra, destacando o seu radical, né? Eu não tenho nenhum preconceito com a ideia, né? Eu não acho que o sistema virtual, nenhum tipo de audiência virtual, por si só, ela é ruim para o fim que ela se predestina. Então, não é porque nós estamos aqui neste ambiente que a mediação será menos facilitada, menos fácil ou menos possível, né? Mas o que eu digo, as pessoas precisam se, e isso tem um pouco a ver com o que o doutor Luiz Ribeiro tinha falado, as pessoas vão precisar se reabituar a este ambiente, que é muito diferente. É muito diferente do ambiente normal, aqui uma piscadinha, não será tão perceptível, gestos, uma gaguejada, pode parecer muito mais uma falha de som, enfim, tudo isso pode ser. E o calor da mediação também ele perde, o calor humano faz muita diferença positiva, na minha opinião, para a mediação. Seja o bom mediador para capturar aquilo, para falar, eu estou chegando, ou para falar, opa, daqui a pouco eles vão se bater, vamos suspender os trabalhos. Às vezes fica mais difícil de capturar isso nesse ambiente, mas o que eu digo, talvez a gente tenha que se acostumar ou reacostumar a essa nova realidade. Me parece factível isso. Me parece factível. Professor, nós recebemos outras perguntas, mas para não nos alongarmos e nem abusar da presença ilustre do senhor, nós prometemos depois encaminhar as perguntas. As perguntas serão encaminhadas ao e-mail da comissão, e nós nos responsabilizamos em encaminhar posteriormente ao senhor. Eu passo a palavra ao doutor Luiz para as suas considerações finais. Obrigado, doutor. Deixa eu só aproveitar, professor, eu estava aqui, a gente vai ouvindo e vai elucubrando, vamos assim dizer, né? O CPC está em vigência há quatro anos, desde 2016 ele está em vigência. O professor falou do artigo 1050 a 1051 com relação assim ao cadastro. Eu, salvo engano, se não foi essa semana, foi semana passada, eu estava distribuindo nos nossos grupos de WhatsApp a informação inovadora do tribunal de que o primeiro cliente está se cadastrando no tribunal. Depois de quatro anos, o Banco Itaú resolveu fazer valer o previsto na lei e como é a modernidade e o entendimento. Algumas empresas ficavam preocupadas de se cadastrarem achando que teriam prejuízo. Talvez a citação fosse mais rápida. O bom que o Banco Itaú usou foi a partir do momento que nós estamos cadastrados, nós não corremos o risco, nós deixamos de correr o risco de perder uma citação ou uma intimação de algum funcionário nosso receber essa intimação e não chegar a quem de direito. Então, talvez o setor de compliance deles está uma preocupação, está vendo o processo da maneira adequada. Não é para prejudicar, é exatamente para ajudar. Porque nada impede hoje numa ação, o CPC prevê isso, o porteiro recebeu a intimação, a empresa está intimada. Então, não tem o que discutir. Então, a preocupação deles é, eles recebam uma citação, uma intimação no endereço inapropriado e não cheguem ao jurídico. Então, para evitar isso, não, cadastraram o endereço deles e agora não tem mais esse risco. Qualquer ação eles vão ser citadas. Então, aquilo, algo no CPC funciona ou pega, se a lei vai pegar, como foi a pós-pandemia, tem umas que não pegam, vai depender do critério. O processo eletrônico também, eu entendo porque o tribunal é o cidadão que resolve ver um processo eletrônico, que é público, é o processo físico, eu vou no balcão, olha, eu quero ver processo tal, número tal, nem apresentam, independente de ser advogado, não, o processo é público. No processo digital, não, eu tenho que fazer um cadastro, eu não consigo entrar no sistema do tribunal e ver um processo público. Então, são algumas coisas que ainda tem, tem que ser melhoradas, eu acho que aquilo é um caminho sem volta, mas que merece aperfeiçoamento, não tem que ser feito da noite para o dia. eu queria mais uma vez aqui agradecer a doutora Juliana, toda a equipe dela que montou, que preparou, que trabalhou incessantemente para que tivéssemos essa palestra maravilhosa, inicialmente era para ser física, mas foi poupado de uma hora e quarenta de trânsito, foram 32 segundos. Foi menos, na verdade, foi uma pena, porque tenho certeza que seria fantástico ter sua presença, estarmos juntos, podermos ouvir ao vivo e a cores ali, porque ainda tem essa frieza da comunicação, mas, de qualquer maneira, muito obrigado, professor. Parabenizar não só a doutora Juliana, a equipe, a doutora Laura, doutor Marcelo, doutora Tabata, doutor Caio, nosso host, doutor Alex, que brilhantemente está colaborando, obrigado a toda essa equipe fantástica que está aí com a doutora Juliana, nosso amigo, doutor João Paulo, que é presidente de São Caetano, nosso amigo, doutor Aldo, também, que é presidente de comissão, se não me engano, direito previdenciário também em São Caetano, está participando conosco, e todos esses nossos colegas que estão aí desde as 7h15, já são quase 9h30, incessantemente ávidos por informação, eu só tenho realmente que agradecer em nome de toda a diretoria da tigela da nossa uniceção, e novamente reiterar, deixar essa casa de portas abertas, professor, se possível, ficaremos honrados com uma nova palestra, talvez aí sobre tutela antecipatória, tutela de emergência, tutela de evidência, o que for possível, porque valeu a pena, muito obrigado, e uma boa noite a todos. doutor Luiz, doutor Luiz, eu gostaria só de acrescentar os agradecimentos do senhor, o doutor Márcio Vinícius, que é vice-presidente da Comissão de Processo Civil e presidente da Comissão de Prerrogativas da OAB de São Caetano do Sul, que também está aqui nos prestigiando nessa noite, e assim como o senhor fez, eu quero agradecer a cada membro da minha equipe, nominalmente, minha vice, doutora Laura, doutora Tabata, doutor Marcelo, doutor Caio, doutor Alex Godoy, porque sem essa equipe nós não teríamos conseguido fazer esse evento acontecer. Agradecer ao doutor Luiz mais uma vez por confiar aí em mim e na minha equipe, e ao doutor Cássio Scarpinella, eu não tenho nem palavras para agradecer ao senhor por essa presença ilustre dessa noite, reintero o que já tinha dito ao telefone com o senhor, que me sentia falando com um ídolo, porque desde a minha desde a minha época de aluna já estudava pelas obras do senhor, e hoje em dia continuo estudando como docente e indico a todos os meus alunos. Tive a honra de ter um curso com o senhor na ESA há alguns anos atrás, então, mais uma vez, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, muito obrigada por estar aqui conosco essa noite, e obrigada a todos que nos acompanharam até agora. eu que agradeço a todos, toda a disposição, se Deus quiser, muito em breve, pessoalmente, a escolher... de tutela. ou o processo civil pós-pandemia. Boa! Obrigado a todos. Doutores, muito obrigada pela presença de todos, damos por encerrados os trabalhos de hoje e espero encontrá-los em breve. Até mais. Deixa eu só aproveitar e te atravessar o Dr. Márcio Vinícius, que eu não sabia que ele estava aqui também, que a gente não consegue ver todo mundo. É, a gente só vê os nomezinhos, a gente não consegue ver as fotos, né? Deixa eu aproveitar e agradecer ao Dr. Márcio Vinícius pela presença aqui. São Caetano em peso, isso é bom, o ABC está unido, isso é que é importante. Exatamente. Ele é, ele é, senão vão dizer que faltou o resto. Obrigada pela presença de todos, espero nos encontrarmos em breve, quem sabe presencialmente, né? Conseguimos aí conversar e tomar um café junto, tomar um café junto com o professor Cássio Scarpinella, vai ser uma honra. Espero que a gente consiga isso o mais rápido possível. Muito obrigada, professor, muito obrigada a todos. Obrigada.